O mesmo tom desse look que a Rosângela tá usando. E o bacana é que a gente tem muitas peças lindíssimas dessa coleção que a gente ainda tá falando de outono, verão, mas Rosângela já tem preview e inverno. E são peças que você pode usar a qualquer estação porque todas as tendências são contempladas. Olha esse look aqui, que coisa linda. Você usa em qualquer estação, usa no inverno, mas a gente tá no floral. Tem floral, tem ombro a ombro, tem elastex, tem esses três babados que a gente chama nessa saia, tem shortinho, cintura alta, folgadinho, que deixa a gente super elegante. Tem esse lese aqui, ó, que é esse tecido lese, que é super tendência. A gente chamava antigamente de cambraia, né? Agora mudou, chama de lese, que tudo muda, evolui, muda de nome. Lá na Marilô você encontra absolutamente tudo. Esse meu também tem essa tendência de elastex aqui, que deixa a gente mais marcadinha na cintura. Com um babadinho, os meninos estão dizendo que é um look bem menininha. Então tá bom, a gente tá aceitando, né? Esse elogio. Ó, você vai seguir a Marilô no arroba Marilô Moda. Se você quiser ganhar dinheiro com a Marilô, você pode ser revendedora da marca. Essa loja de revenda fica na Avenida Dom Pedro II, número 614-3222-3296, pra você ligar. Se você já quiser comprar, por exemplo, esse look que eu tô usando, você vai direto na Marilô Maison, que fica na Avenida Professora Maria Salles, número 902, em Tambaú. Telefone na sua telinha e segue o arroba Marilô Maison. Fechado assim, um beijo pras meninas da Marilô. Obrigada pelo carinho de sempre. Ingresso. Vamos pra o primeiro sorteio agora, Desirê?